Estou de boa. Vamos agora direto à parte alta de Marcelo, de novo lá no Murilópolis, né? Não, aliás, eu nem comentei a matéria, eu tô assim, tô tão leve, sabe? As pessoas acham que a polícia não tá... A polícia tá de brincadeira. Aí o cara diz o seguinte, você pode entrar na minha casa achando que o policial não iria. Só que o 12º batalhão é um dos batalhões mais operacionais que tem aqui na capital de... aqui no estado de Alagoas. Os caras não param, independente de dificuldades de tudo, todos os dias a força tática do 12º batalhão traz matéria pra gente, tanto de tráfico de drogas, porte ilegal de arma, confusão, gaia, né, Patrício? O cara tem duas mulheres, que não é o seu caso. Não é? Não é, não. Só tem uma mesmo, eu também só tenho uma, graças ao meu bom Deus. Minha esposa tá assistindo lá na nossa empresa, Castelo Branco Comunicação. Se você quiser... Altidó, placa, sinalização interna, externa, liga pra... Pra 3327-58-58. 3327-58-58. Castelo Branco Comunicação Visual, a melhor empresa de Alagoas. Vamos agora direto ao Murilópolis. Murilópolis. Dois homens praticou o assalto e achou que a polícia não ia prender os dois indivíduos. Mas... Pode ser isso? A polícia foi lá e prendeu os dois por roubo de celulares. Põe aqui na tela. Ele, o Tartaruga Ninja. Bom, migareia do cemitério, acaba de chegar aqui na central do Flagrantes, a guarnição do 4º Batalhão. A guarnição de solo 2 estava realizando rondas ali próximo da Avenida Rotary. Quando a guarnição avistou dois indivíduos em atitude suspeita, em cima dessa motocicleta pop de cor preta, como você vai acompanhar a partir de agora nas imagens. Os dois indivíduos vinham de boa. A guarnição disse, rapaz, que atitude suspeita. Vamos abordar. Quando a guarnição realizou a abordagem, eles estavam de boa. A guarnição pegou o celular e disse, esse aparelho aqui, desbloquei. Eles não tinham a senha para desbloquear o aparelho celular. A guarnição começou a suspeitar os policiais da solo 2. Muito experiente, começou aquela conversa amigável. Aí o indivíduo sem querer falar. O que é que acontece ali no cemitério? A guarnição conseguiu entrar em contato com a vítima e descobriu que o aparelho celular havia sido roubado lá no Murilópolis. Olha só, eles já vinham fazendo aquele verdadeiro arrastão, só que deu de cara com o quarto batalhão a solo 2. Foi o pesadelo desses dois indivíduos. Diante da situação, a guarnição, quando manteve contato com a vítima, a vítima informou que, além de ser roubada, ela ainda foi agredida e xingada pelos indivíduos. Diante da situação, a guarnição deu voz de prisão aos dois e conduziu aqui para a central, onde a partir de agora eles vão ser autuados em flagrantes e vão ser ouvidos pelo delegado Antônio Henrique, que é o delegado plantonista da noite desta quarta-feira aqui na central de flagrantes. Aqui fica também os nossos parabéns a esse batalhão, que, como sempre, quando estão nas ruas, é sempre ajudando a sociedade da Lagoana e tirando de circulação esses indivíduos que acham que vão tirar onda ou meter o terror na hora do quarto batalhão. Eu vou deixar só um recado aqui para você que mora na área do quarto batalhão. Não tente não, a sorte, porque o azar é certo. O is inevitável quando está na rua está na caçada. Eu sou Bruno Rafael, da central de flagrantes. É com você nos estúdios, areia de cemitério. Areia deles, areia desses malassombros que vivem aí metendo assalto, querendo ter vida fácil e não querem trabalhar. Filho, não vai na onda de rede social, não. O cara está passando fome e faz um desenho de um caviar e posta na rede social e as pessoas acreditam. Pega um carro, tira uma foto de uma pocha e diz que tem uma pocha, e o cara quer ter uma pocha, pô. Você tem que trabalhar. O único lugar que o sucesso chega antes do trabalho, segundo o padre Cícero, é no dicionário, amigo. Tem que trabalhar, tem que plantar a vida. É uma planta. Coloca lá, põe água e ela vai crescendo. Agora, já que a planta é grande, não tem tempo de vender um flauzinho, menor aprendiz das antigas, tapiocazinha pra ir vender, pra levantar um dinheirinho. Porque se não vendesse o flau, não tinha o dinheiro do pão, dinheiro do café. Aí hoje, se bota o cara com 17, 18... 17, não, 17, 16. O cada lápia de homem do caramba não pode trabalhar, porque a lei diz que o menino tem que ir brincar. Brincar um caramba, rapaz. Tem que botar pra trabalhar o menino forte. A academia, ela está de concreto no espinhaço. Fiz isso a vida inteira e nem por isso morri. Quando tem um serviço pra fazer lá em casa? Alguns ainda eu faço, porque eu aprendi a fazer. Aí não, o cara não pode trabalhar. Cada lápia de homem do caramba hoje, com 14, 15 anos, bota pra trabalhar, que ele vai valorizar, vai saber o valor do dinheiro. Agora não. Só depois de 30 anos o cara vai trabalhar. Com 16 anos eu trabalhava na Rádio 96. Era vendedor. Se eu não tenham começado lá atrás, eu ia começar hoje com 50 anos, ia completar 200 anos de idade e não ia conseguir comprar nenhum carro pra andar. E meu primeiro carro eu comprei no Edmundo do Ferro Velho. Fusquinha, rapaz. Fui montando. Finado Edmundo, trocou comigo em propaganda. Fui montando. Por isso que eu valorizo as coisas. Mas a galera das antigas, não. Quer ter sucesso, mas não quer trabalho. Qualquer coisa, fica doente. Ai, não, não tenho dinheiro pra ir ao cinema com a namorada. Estou doente. Trabalhar, pô. Trabalhar, comprar água, é pra você não vender. Não faz vergonha, não. Vergonha faz isso aí, ó. Ser preso, a mãe e o pai tem que ir pra lá. Pra poder tirar da cadeia. Tô chateado hoje, padecer. Tchau, tchau.